Bom, bora lá, Rodrigo Góes no GTA. Paulo Cavalcante, Muzi, a.k.a. Urso Branco do Alasca, a.k.a. Muzi. O seu físico dá inveja a boa parte da população, não é mesmo? O seu físico se assemelha de um atleta profissional. O peitoral é um dos poucos que lembra o Arnold. Mas a pergunta é que não quer falar, Paulo. Você ainda usa o suco. Eu não consigo. GTA, sabe o que é o mais incrível do mundo? É que tudo no GTA San Andreas fica melhor. Que loucura, né? Enfim. Você ainda faz amor com o suco? Ou você realmente se arrependeu ao ter sobrevivido sua adolescência e decidiu seguir o caminho natural? E após uma avaliação minuciosa, Muzi, eu já tenho o meu veredito. Já tenho. E o meu veredito. Deus me perdoe. Ué, a bazuca atravessou, porra. A bazuca atravessou. Isso foi Deus, inocente. Jesus, Maria e José, menininha. O que está acontecendo com você? Você comeu o buffet do hotel inteiro. E seus outros hóspedes sentirem fome. Não devemos demonizar os alimentos. Mas o que você está fazendo é loucura. Respeite o seu corpo. Ele é o único lugar que você tem que morar. Saúde é tudo. Tudo de melhor pra você, garota. Você vai vencer. Rodrigo Góes. Olha, mano. Sabe o que é mais da hora dessa cena? Olha o caos. Olha o caos que é o GTA Sandras do Guimar, mano. Mano, olha esses bonecos, mano. Meu Deus, cara. Que loucura. O cardápio ali tem um chapolim. Por que tem um chapolim ali em cima? Vocês estão vendo o chapolim aqui, ó? É o chapolim, mano. Mano, não faz o menor sentido disso, caralho. Out. O que aconteceu com as costas de John? Ele teve um caso de acne severa. Muitos vão falar, ah, depois ele usa um rocutan, depois do ciclo e acabou. Não, pessoal. Isso aqui já não é mais acne. Isso são cicatrizes severas. Você disse que valeu a pena ter essa acne porque você ganhou 18 quilos de músculo? Acertou. É muito besta, né? Mas é muito bom. Vai tomar no cu.